Ministério Público de Contas, pela missão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalvas das contas de governo de São Félix, do Piauí, do gestor, doutor Jailson Pio, consultor conselheiro Jailson. Acompanho, Vossa Excelência. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Portanto, aprovado por unanimidade. Passo, então, a relatar o processo TC-17.